Está começando mais um Dúnel de Sfaque. E no programa de hoje, vamos responder uma pergunta muito classic. Xajari, qual que é a pergunta de hoje? Xajari, o que é isso, Xajari? Um bom ar na nossa gravação. A nossa pergunta é o seguinte. Por que vocês usam tantas palavras em inglês? Ah, I'm so sorry. I'm so sorry. Mas eu vou ter que responder essa pergunta. Essa pergunta não me deixa tão estressado como as outras, mas ainda assim eu tenho uma certa indignação. Porque você quer viajar para o mundo inteiro e quer falar o muito mal é o português. Para você que não sabe, o Dunamis é multicultural. Isso mesmo, eu falei o Dunamis. Ok, se você não percebeu, volta lá no primeiro vídeo dessa série. O Dunamis é um movimento multicultural global. E nós acreditamos que o reino de Deus é multiforme. Então nós não vamos fazer uma coisa só do Tupiniquim. Vamos também fazer em outras línguas para as pessoas entenderem. Inclusive outras pessoas vêm de fora para ensinar conosco e aprender conosco e também ensinar de fora conosco, conosco, convosco. Quer dizer o quê? Que nós temos pessoas aqui trabalhando conosco no nosso movimento de outros países. Temos pessoas que vêm ser treinadas de outras nações. Aqui, com a gente. Aí essa pessoa vem de lá, de Conegra de Cate, fazer um curso aqui. E a gente mal fala do Tupiniquim. Essa pessoa vai entender alguma coisa? Não vai. Essa pessoa vai ser treinada para atingir a esfera da sociedade e o seu chamado que ela foi chamada? Acho que não. Ou seja, nós temos aqui pessoas que vieram de Colômbia e Equador. Por favor, um take aqui. Da Shakira. Quelita. Hablando espanhol. Muy bien. Como eu sou madre. Eu sou padre. Eu sou os cachorros. Aí você vai falar que fala espanhol e bota o rito no final de cada palavra. Isso não é espanhol. Temos pessoas aqui de Massachusetts. Temos aqui também pessoas de Califórnia. Temos pessoas aqui também de quê? Washington. E também tem o estagiário, que eu tenho minhas dúvidas se ele vem realmente de um berço. Vou dar um exemplo aqui para a gente finalizar esse vídeo que para mim já terminou há muito tempo. Por exemplo, Dunamis Pockets. Ok? Nossa frente que atua universidade não somente no Brasil, mas em outros países também. Você acha que se a gente levar esse Dunamis Pockets para outro país, chamando de Dunamis Celulão, as pessoas vão entender? Eu acho que não. Acho que vai ter uma certa dificuldade. Ah não, bota outro nome então. Unicelulão. Eu acho que não viria ninguém fazer parte disso. Então por isso, nós queremos fazer mais acessível para todas as pessoas fazendo parte do que a gente está oferecendo. Eu acho que acabou por aqui. Não tem mais uma, professor. O pessoal está perguntando se o Dunamis é só no Brasil. Acho que deu para entender que não. Eu acho que quem fez essa pergunta não viu esse vídeo até agora. Mas eu sou paciente. E eu vou falar para você que nós estamos presentes em outros países também. Nosso chamado é para todos, para atingir as suas nações. Nós amamos as nações, por isso nós queremos treinar pessoas para irem para as nações e também treinar pessoas que vêm das nações para cá. E nós estamos em mais de 10 nações. Inclusive, se você está fora de Brasil, quer conhecer mais sobre o Dunamis Movement em outros lugares, acesse nossas redes sociais de outros países. temos o movimento Dunamis e também temos o Dunamis Movement. Ou seja, você pode entender mais e fazer parte disso estando em outras nações e falando em outras línguas. Não somente o português. Amamos o português? Sim, amamos o português. Essa língua linda, rica, cheia de palavras, cheia de vocabulário. Mas também valorizamos as nações e as outras línguas e pessoas de outra cultura também. Para mim acabou, xagiaro. Eu vou embora, tá? Não acredito. Professor, é uma dúvida minha. Por que vocês do Dunamis convidam pregadores internacionais? Por que nós convidamos pessoas, pregadores, pregadores internacionais? Porque nós acreditamos que as pessoas carreguem, carregam, é outra palavra, é outra conjugação, hein? Nós acreditamos que as pessoas carregam o são e nós valorizamos e reconhecemos isso. Por isso nós convidamos pessoas com autoridades e palavras para virem ministrar e ensinar a gente. Ok? Temos muito a ensinar? Sim, com certeza. Mas também temos muito a aprender. Então, para resumir, ok? Nós valorizamos países, nações e outras culturas e queremos receber e fazer acessível para qualquer pessoa que vem aqui ser treinada, aprender e ser abençoada. Assim como o nosso querido povo brasileiro. Ok? Então nós vamos continuar dando nomes em inglês também, ok? Para que faça sentido para mais pessoas e vamos continuar convidando pessoas de outros países porque reconhecemos que pessoas têm autoridade e um são para ensinar para a gente e para nos abençoar também. Para mim, acabou esse vídeo de hoje. Para vocês, muito obrigado por mais um vídeo. Espero que vocês curtam e aprendam, tá? Se tiver mais alguma dúvida, eu sou paciente. Eu vou responder! mas coloca aqui nos comentários, ok? Não se esqueçam de deixar um like aqui, muito bom, e também se inscrever aqui. Então, fiquem com Deus, aprendam e não se esqueçam, hein? Vamos ler o livro. TikTok não. e também se esqueçam de deixar. Amém. Obrigado.